Por que vocês não usam mais? Já discutimos isso. A espionagem é muito boa. Não engoliriam. Pois eu acho que qualquer outra remessa de plutônio deve ter uma escolta militar. General, o único objetivo desta operação é capturar os terroristas. O uso de carregamentos é isca. Eles jamais atacarão um comboio militar. Se nos desviarmos um pouco do plano e aparecermos em outro lugar, voltaremos direto ao ponto de partida. Agora sabemos que estão aqui. Da próxima vez, os pegaremos. Certo. É assim que a agência pensa. Seu pessoal não se saiu tão bem ontem à noite. Se meus homens estivessem presentes... Se seus homens não tivessem matado todo mundo, teríamos uma pista sobre quem está por parte. Meus homens foram atacados? Tudo bem, tudo bem. Já existem acusações suficientes. Minha agência vai ficar com o George. Ele é o melhor profissional deste ramo. Está bem, façam o que quiserem. Mas eu não posso garantir que seu pessoal será excluído da linha de fogo se você fracassar novamente. Acho que encontrei a pessoa certa para a próxima vez. Servimos juntos na Coreia durante a guerra. Charlie Morrison. Ele dirige uma mina aqui com a esposa e o neto. Um sujeito fantástico. Quem será que está chegando naquele carro tão bonito? George Hades. Eu não acredito. Charlie Morrison. O que a gente está nisso? Obrigado.